O shopping de Minas Gerais cria polêmica ao exigir documento para liberar a entrada de menores. A ideia é evitar a aglomeração de agarrotada nos famosos rolezinhos. O shopping exigiu que menores de idade, mesmo acompanhado, apresentasse documento de identidade para entrar no local. A medida foi aplicada em seu fim de semana e causou polêmica entre os frequentadores. A ideia é evitar a aglomeração da garotada nos famosos rolezinhos.